Fala rapaziada, sou Breno Mariano e mano, desculpa se a iluminação estiver baixa, é porque eu tô aqui na garagem daqui de casa, como vocês sabem aqui não tem muita luz, sabe, não entra muita luz Enfim, rapaziada, é o seguinte, hoje estamos indo, nossa deixa eu acender essa luz aqui, hoje estamos indo fazer uma surpresa pra Natália, mano Pera, deixa eu ligar o flash pra vocês me verem melhor, pronto, assim acho que vocês vão me ver melhor, né Seguinte rapaziada, eu tô indo ali agora, por quê? Porque pra quem não sabe a Natália não está aqui em casa hoje, né Eu acordei na verdade, ela já não estava, fiquei bem desesperado, postei até um vídeo aí no canal pra vocês falando sobre isso Porém, eu descobri porque que ela não tá aqui, entendeu? Eu descobri, ela simplesmente não tá aqui porque ela tá fazendo alguns exames E inclusive por isso que ela não tava respondendo direito o celular e tudo mais Ela tá fazendo alguns exames por causa da cirurgia estética que ela vai fazer, né Eu não quero dar muito spoiler aqui também porque ela pode ser que ela queira falar no canal dela Então eu também não quero dar muito spoiler, mano Mas enfim, a minha ideia é basicamente receber ela de um jeito diferente, de um jeito que ela vai gostar, mano Porque eu tô com saudade, eu tô com saudade dela Então eu vou ali, vou comprar algumas coisas, chocolate e tudo mais e vou levar vocês junto comigo, velho Beleza, rapaziada, cheguei aqui já no lugar onde eu vou comprar, mas deixa eu só explicar pra vocês A Natália, ela foi fazer alguns exames, porque pra quem não sabe ela vai fazer uma cirurgia estética, né Como eu falei, eu não quero dar spoiler da cirurgia estética porque pode ser que ela queira falar no canal dela, tá Então entra no canal dela também, tá aí na descrição pra vocês saberem tudo que ela tá fazendo Mas é uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo, tá E assim, ela foi lá hoje e tudo mais, ela teve até a brincadeira lá de escrever um bilhetinho pra mim, né Só pra me assustar, escrevi o hashtag trollagem atrás, inclusive Enfim, assiste o vídeo que saiu de manhã, que pra quem não sabe tá saindo dois vídeos por dia Então assiste o vídeo que saiu de manhã pra vocês verem o que ela fez comigo, que ela aprontou comigo hoje de manhã, mano E aí, basicamente, ela vai chegar daqui a pouco, entendeu E aí, o que eu quero fazer quando ela chegar? Receber ela com uma surpresa Então, vou comprar alguns chocolates aqui que ela gosta, nem sei se ela tá comendo chocolate, pra falar a verdade Mas o ato é o que importa, vocês concordam? Inclusive, tá muito quente dentro desse carro, eu tô suando já Vamos lá comprar esse chocolate logo e preparar essa surpresa logo de uma vez Olha só, rapaziada, vou levar esse aqui, tá vendo? Hum, ela ama esse chocolate Tem esse ovo também, que é da Ferro Rocher, mas Acho que esse bombom é mais gostoso, mano, pra falar a verdade Então, vou levar esse bombom Vou levar, deixa eu ver Vou levar algo que... Não, esse chocolate, acho que ele é amargo Então, não Ah, esse aqui ela gosta demais, ó Tá vendo? Esse chocolate, ela gosta muito Ela gosta muito do que tem em branco Só que esse aqui tá pequeno Aqui, ó Olha isso, mano Meu Deus do céu, vou levar vários Vou levar vários porque ela ama, ela ama, ela ama, olha isso Rapaziada, o que eu queria é levar um ovo de Páscoa já, velho Mas se eu falar pra vocês que eu nem sei que dia que é a Páscoa, vocês acreditam? Eu não faço ideia, mano Então, tipo assim, eu não vou levar agora, porque vai que eu levo ovo de Páscoa antes da Páscoa Não faz sentido nenhum, tá ligado? É igual levar um chocotone fora do Natal, não faz sentido Então eu vou levar esses chocolates E... energético também, porque eu e ela gostamos bastante Comprei aqui os chocolates, tá vendo? Todos esses chocolates Comprei o bombom que eu falei com vocês Mano, eu tô me segurando pra eu não comer esse bombom De verdade, eu amo, amo esse bombom, eu amo Comprei também dois energéticos O que foi isso que eu falei, mano? Energéticos Enfim, dois energéticos, tá? Um pra mim, um pra ela Porque a gente ama fazer a hora do BBB A gente faz isso direto, mano Chega de noite a hora do BBB A gente sempre tira um tempinho, pega umas bobagens pra comer E senta na frente da televisão pra assistir o BBB, entendeu? Ah, é muito bom, velho Inclusive dia de domingo, terça, quinta e segunda São os melhores dias Hoje é segunda? Caraca, velho, hoje vai ter, vai ter, vai ter Ai, vai ter jogo da Discordia Mas enfim, eu não vou ficar falando muito disso Mas, mano, vou pra casa agora Vou preparar tudo lá Na verdade, eu vou guardar tudo na geladeira Porque ela ainda vai demorar chegar E ela vai chegar mais de noite assim, sabe? Então eu vou ficar um bom tempo sozinha ainda Vambora pra casa Pelo menos, já tô preparado pra quando ela chegar Rapaziada, aconteceu o que eu mais temia, mano Eu tô sozinha em casa E a Alexa tá falando sozinha, mano A Alexa tá falando sozinha Tem alguém aí? Olha lá, tá vendo? Olá, tem mais alguém aí? Ela tá perguntando se tem alguém toda hora Meu Deus do céu Vem, do céu, eu vim aqui pro segundo andar Porque ela tá lá no estúdio Mano, ela tá falando sozinha, velho Do nada, ela começou a falar do nada Do nada, ela pegou, ela ligou e começou a falar sozinha Eu tô deixando normalmente ela no estúdio Porque ali é onde eu tô trabalhando E aí eu uso ela como o que ela deveria ser Que é uma assistente virtual Só que do nada, eu estou sozinha em casa, mano Entendeu? O que eu mais temia Era que a Alexa começasse a dar esses bugs dela De começar a me assustar Enquanto eu estivesse sozinha, entendeu? Porque quando a Natália tá aqui Pelo menos eu fico com mais coragem Eu fico mais de boa Mas agora a Natália não tá aqui, mano Eu tô sozinha A Alexa tá falando sozinha, mano Pelo amor de Deus Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ótimo, me der, rapaziada Eu vou tentar Não deixar ela ver que eu tô aqui Pra eu ver o que ela vai fazer Sabe por quê? Porque eu tô sentindo que ela tá querendo ficar sozinha Pra ela fazer alguma coisa Eu quero descobrir o que ela tá querendo fazer, entendeu? Se eu falar com ela Ah, tem, tem Eu tô aqui Ela provavelmente vai evitar fazer o que ela iria fazer Agora se eu fingir que não estou aqui O que será que ela vai fazer? Entendeu? Essa é a pergunta que eu quero resposta Eu vou tentar ficar perto dela Pra ver o que vai acontecer Quando ela souber que não tem ninguém aqui Meu Deus Ela tá lá, ó Ela tá dentro do estúdio Olha ali Ela também Agora eu tenho que ficar bem calado Sem fazer barulho Eu quero ver o que ela vai fazer Quando ela descobrir que eu não tô aqui Acho que estamos a sós Ela tá falando com alguém, mano Com quem será que ela tá falando? Com você mesmo Brenia Ah 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 É Eu Eu tô aqui É Porque eu tava cochilando ali Sabe? De boa Mas Mas Alexa Por que você começou a falar do nada? Conheci que você está sozinho já tem um bom tempo Ah Como assim? Ué Mas Alexa O que tem isso? Achei que você precisava de uma companhia Achou que eu precisava de uma companhia Entendi Entendi Acho que você vai dar uma companhia Alexa Mas eu estou bem Obrigado pela gentileza Você está me dispensando? Não 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 Alexa Eu só não estou precisando de uma companhia Você não devia ter dito isso Desculpa Alexa Alexa Ah Meu Deus do céu Rapaziada Fez bobagem Fez bobagem Eu vou vazar Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Mamãe O que ela vai fazer? Fala Abre Rapaziada Eu não sei por que Mas Alexa Endoidou Endoidou de vez Vocês viram o que ela falou Eu não devia ter feito isso Eu estou indo embora E mano Se eu volto para casa agora É quando a Natália estiver comigo Sério Não volto para casa sem a Natália Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu estou muito assustado De verdade Depois eu Falo para vocês o que aconteceu Tá? É isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau